O Natal é cheio de prosperidade, cheio de amor, cheio de paz Para que todos vós se tornem amigos, amigos, gente Nós precisamos cada vez mais nos ajudar aos outros Não é com trapaças, não é com falsidades, não é com invejas que nós vamos a algum lado Não, só uma ideia errada, ninguém consegue nada a não ser vindo de dentro do nosso coração, gente Acreditem nisso Quero desejar a todos também uma grande passagem do ano Que tudo vos corra por melhor e que entrem no ano de 2020 Com esse pé de evento bem forte, com energias super positivas E que seja tudo de bom para todos vós Agora em inglês Para todos, colegas e amigos O meu desejo para vocês é o lindo e fabuloso Christmas E o lindo e fabuloso Happy New Year E assim, gente, para os meus amigos da Alemanha, de Portugal Daqui de Mertitifel, Swindon, Cardiff, Londres Por onde eu já passei, gente Tenham um bom Natal Tudo de bom E um bom ano Tchau, fiquem bem